Café na firma, moda invasão, tamo aqui na Lages Premix, certo Fábio? Isso mesmo, Lages Premix, vamos invadir, vamos ver se o povo tá sintonizado pra receber esse café da firma especial. Tá recheado, hein? Tá recheado, vamos lá! Agora, nós vamos invadir sua firma. Café na firma! Café na firma, invasão na Lages Premix, vamos aqui conversar com o Rafael Espírito, gostou da invasão, Rafael? Nossa, maravilhoso, isso é uma surpresa agradável, vai trazer muita alegria aqui pro pessoal, momento de descontração, de alegria aqui pra todos os colaboradores aqui. Agradecer a Bom Sabor aí, que essa surpresa é muito agradável. Gostosa, uma surpresa gostosa. Opa, deliciosa. Literalmente gostosa. Gostosa. Tá aqui o Fábio da Bom Sabor, qual que eu comi hoje? Rapaz, a gente trouxe hoje mini pizza, uma mini pizza deliciosa, que quase não é mini, né? O molho artesanal de tomate, tá? Tomate fresquinho do dia também que a gente coloca, a mussarela, um orégano top da galáxia, junto com o manjericão também, que fica top de linda, um tchan na pizza, né? Mas ficou top e eu tenho certeza que eles vão gostar. Além do suco de goiaba natural. Opa! Isso, e de laranja também, bem geladinho pra refrescar essa tarde calorosa que tá fazendo. Maravilha, maravilha. Vamos lá, o prêmio do Fábio aqui, o Vini. Como é que tá o negócio do Delivery? Gente, Delivery é rapidinho, fácil pra vocês conseguirem. Pra quem estiver em casa, estiver no trabalho, bater aquela fome ali, tá com a vontade de comer um negócio bom, é bom sabor, gente. Então, manda uma mensagem lá pra gente no WhatsApp, ou se não liga, 679-9167-7750. E também a gente atende nos aplicativos, tá? Tem app pedidos, é que fome, delivery monte. Show? Show de bola, show de bola. Café na firma, já sabe como é que participa. Você manda um WhatsApp aqui pra Cultura FM, 999840163. Pronto, de repente, semana que vem eu tô aí.